Música Estamos começando mais um Docton Entrevista, hoje com um assunto especial esporte. Ao meu lado está Carlos Augusto, que é coordenador de esporte da rede Docton de Ensino. E antes de conversar com o Carlos, vamos mostrar alguns troféus que esse grupo, esse projeto de esportes da rede Docton de Ensino já conquistou. Mas daqui a pouquinho a gente vai contar a história desses troféus. Antes a gente vai conversar e conhecer um pouco mais do Carlos e desse projeto que é inovador e que tem trazido muitas conquistas para a rede Docton. Não é isso Carlos? Seja bem-vindo ao Docton Entrevista. Obrigado, obrigado. Obrigado. Realmente é um projeto inovador da Docton. Eu recebi um convite da Ivana para coordenar esse projeto de esportes. Na verdade ele já existia, mas para dar mais direção e dar mais ênfase, buscar novas parcerias e equipes, formar equipes para a instituição, para jogar torneios a nível de nacional, internacional, como nós vamos falar hoje, a nível estadual. Então o projeto é bem legal e está indo super bem. Carlos, quantas pessoas envolvidas nesse projeto? Bom, o projeto, hoje ele trabalha com 170 bolsas com atletas, mas assim, a respeito de competições, nós somos para os jubis hoje com 73 atletas, mas um total de 100 pessoas envolvidas. E aí como é que funcionam os trabalhos e conta também um pouquinho como é que nasceu esse projeto de esporte na Docton. Bom, eu recebi o convite da Ivana para tomar a frente desse projeto, porque ela sentia a necessidade de alguém para ficar à frente disso para ela, porque a Docton tem a intenção não só do esporte em si, mas também de formar o cidadão. Então ela pensa que o esporte é o melhor caminho para isso. E eu levo muito a minha vivência, sabe, a minha vida de atleta para isso aí. E eu mostrei isso para a Ivana, que é legal isso sim, porque tudo que eu consegui, hoje eu tenho uma faculdade, hoje eu conheço lugares, tenho um leque de amizade muito grande, isso devido ao esporte. Então a Docton tem essa visão também de, através do esporte, dar caminho para pessoas que têm vontade de estudar e às vezes não têm tantas condições, mas que a gente pode dar um suporte interessante dentro do esporte para ela. Agora, Carlos, como é que acontece esse projeto? Vocês treinam com frequência? Como é que são os bastidores dessa ideia? Então, o projeto acontece, as equipes treinam duas vezes por semana, nós temos equipe de vôlei masculino e feminino, handball masculino e feminino, o basquete masculino e feminino, e a equipe de natação, judô e atletismo. Então, cada um acontece num lugar diferente, onde nós estamos formando um centro de treinamento hoje, que vai ser na Unidade da Serra, onde todos os treinamentos vão acontecer lá, isso é um projeto de 2013, nós vamos falar mais para frente, e os treinamentos acontecem duas vezes por semana. o vôlei treino duas vezes por semana, o handball, porque a nível estudantil, a nível universitário, não tem necessidade de ser mais o que... o ideal seria, entendeu? Mas só que quando você fala de universitário, você fala de gente que trabalha, gente que estuda, gente que está lá porque precisa da bolsa, Então, você tem um leque de pessoas que está envolvido no esporte por vários motivos diferentes. Então, às vezes, você tem que abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra, ouvir, entender o atleta. Então, assim, os treinamentos, ele acontece duas vezes por semana, cada modalidade com o seu horário, com o seu técnico, cada modalidade tem o seu técnico separado. Agora, Carlos, tem várias modalidades, tem vários esportes, tanto individuais quanto em grupo. Isso, tem individual e grupo, né? Tem as equipes coletivas, né, que nós falamos, e tem as individuais, que vem o atletismo, a natação e o judô. Esses são os esportes praticados. Qualquer idade, como é que funciona isso? A idade é um negócio bem relativo, porque hoje o COBE, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, ele limitou a idade de 28 anos para 24 anos da Olimpíada Universitária, sendo que você pode levar três atletas acima. Mas quando tem o Universidade, que é o Mundial Universitário, aí limita a idade só para 24 anos, que é onde tira a seleção. E no Universidade, você não pode levar ninguém acima da idade. Então, você limita a idade do atleta para conseguir fazer a seleção para o Universidade. E a gente tem percebido que tem muitos atletas de potencial nesse grupo, né, Carlos? Temos, temos. A Docton hoje, ela tem atletas de seleção cubana, na equipe de handball feminina. Nós temos a Daiane, que é nossa medalhista do Pan-Americano de natação, é recordista sul-americana de natação, está indo agora, semana que vem, para a Copa do Mundo de natação em Xangai. Isso é tudo atleta da Docton. E aí tem o incentivo também da Bolsa, mas essas pessoas também, a prática do esporte também é importante, né, Carlos? É, com certeza. Eu posso falar de experiência que o esporte me deu muita coisa. Ele me deu muita coisa. A minha profissão hoje, ela está dentro do esporte devido ao esporte, sabe? E essa oportunidade que você está tendo também de coordenar esses grupos, né? Não sair do esporte. Porque o atleta, quando vive do esporte, igual eu vivo do esporte, ele não quer sair dali. Então, você quer arrumar alguma coisa para você fazer lá dentro, que seja na diretoria, que seja na coordenação, que seja como técnico. Então, você não quer sair desse mundo. Esse mundo é um mundo muito apaixonante. E é o que eu te falei, ele te dá muitas oportunidades. Mas, pessoas que às vezes não têm condições de viajar, passam a conhecer lugares por causa disso. Entendeu? Então, é uma oportunidade para muitas coisas, para muitas pessoas. E para o conhecimento também. Para o conhecimento. Ali, hoje, por exemplo, nós temos um atleta do vôlei, do colégio americano, que recebeu uma proposta para ir jogar a Superliga, que é o nosso vôlei profissional, o nosso principal torneio de vôlei, que é o nosso campeonato brasileiro de vôlei. Então, assim, como que descobriram? Através de um torneio, que eu vi o jogando, vi o potencial. Então, por isso que é legal o investimento. Então, você investe nos dois lados. No potencial do atleta e na educação. Muito bem. Muito bom conversar com você, Carlos. Daqui a pouquinho, a gente volta para falar dos troféus e das competições que o grupo de esporte da Docton, da rede Docton de Ensino, tem participado e tem conquistado. É logo após o intervalo. Docton de Ensino